Começou, começou, começa mais um show do esporte Começou, começou, começou mais um campeão de audiência agora É o jogão da noite Chaves em Guimarães Guimarães e Chaves Show do esporte, melhor canal, melhor futebol do mundo é aqui Daqui a pouco, é o último, segundo e último jogo da noite Rei Daker com a camisa 10 do Chaves Eu acho que é o maior desafio da carreira de bater os Dakers no Tijuca até nos clubes Acho que é um dos jogos mais divisas que ele inventou aqui Que o Guimarães, Guimarães vem com tudo Saiu Olha o Barradas, Michael Andretti está ali vendo o jogo Michael Andretti está ali Piloto de Fórmula 1 Vai o rei, rei Darker O rei vai para cima, batamos agora Primeiro chute do rei no jogo Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos ver o que vai acontecer aí O goleiro pegou Olha o perigo Jogo difícil Respira 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 O Guimarães venceu o primeiro jogo, o Chaves tem que vencer para levar para o tempo extra. Qualquer outro resultado o Guimarães passa, o Chaves tem que vencer e levar para o tempo extra. Olha o perigo, o Logan sai do gol. Tiro de meta. Vamos lá, gente, mandando um abraço para o Edson Celulare, que é o doutorógico de Canovo Sorriso, André Rebouça, do Duque de Caxias. Mandando um abraço para o Edson Celulare, que está descansando do trabalho dele no teatro em São Paulo. O Celulare voltará em São Paulo durante o mês de novembro. Um Hamlet em São Paulo. E o ano que vem, Hamlet, a partir de abril, Hamlet do Rio de Janeiro. Olha o João! Temporada de Hamlet. Olha a Letícia, ela é perigosa. Tales, ela é perigosa. O rei Daker vai para cima. Vai, vai, bateu, está aqui no rei. Rei Daker na canhota. Rei Daker mandou direto a tiro de meta. Lá vai o time do Guimarães, o time do Guimarães está dando trabalho. O time do Chaves, do Chaves. O Chaves mandou para fora o jogador. Calma, gente. Calma, gente. Calma, vamos tocar bola. Olha lá, vim o Mick Jagger. Rei Daker. Lá vai o Rei Daker. Rei Daker direto a tiro de meta. 0x0, Guimarães e Chaves. Guimarães está comandado pelo Zagalo. E o Chaves pelo meu amigo Rodrigo Mendes. O rei Daker sendo marcado. Olha o Tales, ele é perigoso. Olha o Tales, saiu. Saiu. O Tales é perigoso. O Tales fez dois gols no jogo passado. É um baita do atacante. Vai, Bruno. Viva a chuta. Valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O jogo continua. Chaves, 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 Chaves. Vai, Rei Daker. Rei Daker vai para cima. Vamos, Mateus. Não grita não, filho. Boa, Tio. Boa, Tio. Tira, tira. Boa, vai, Rodrigo. Tira. Olha o Rei. Chanteio, pessoal. Onde é isso? Onde é isso? Vai, vai, Rodrigo. Barrada, Júnero 8. Tales vai. E o Tales vai. Gol, gol. Gol, gol. Tales, Júnero. Gol, gol. Gol, gol. Eu falei que eu desafia de início para o Chaves, o Guimarães abre o placar, o Tales é perigoso, o Tales deixa dele, ele não alivia, ele foi lá e fez o gol, primeiro gol do Guimarães do jogo, o Guimarães está na frente O Chaves vai ter que correr muito atrás do Brejú, no tempo normal e abre o tempo extra O Rei é o maior desafio do Rei Dacher até hoje do Tijuca Teres Clube, todos os jogos que eu gravei do Rei Dacher é o maior desafio dele O Guimarães estava fazendo grandes exibições O Rei Dacher está tendo o maior desafio da carreira dele pelo time do Chaves agora Todos os campeonatos que o Rei Dacher jogou, esse é o jogo mais difícil dele dentro do Tijuca Teres Clube O Guimarães está tendo uma atuação Olha o perigo fora Olha aí, será que o Rei Dacher vai mandar direto ou o Rei Dacher? O Vitor pegou O time do Chaves tentando em parte barrada, lança e o Vitor pega Olha o Rei, olha o Rei Dacher Vai para cima, ai meu Deus Minha Nossa Senhora Quase o Guimarães faz 2 a 0 O Chaves tenta, mas está difícil O Chaves está indo direto no goleiro, no goleiro do Guimarães do Vitor Olha o Kaká, Kaká vai na ponta direita, Flavinho e Mick Jagger marcando ele O Guimarães vence por 1 a 0 O Guimarães está ventando no placar E o Chaves já tem que correr muito atrás do Breju Guimarães 1 Chaves 0 1 para o Guimarães, 0 para o Chaves Vou fazer o seguinte, vai para o Break E daqui a pouco o bicho pega Voltamos e demora o Break